Salve galera, e aí pessoal? Bom dia a todos aí, estamos aí, Natal ainda descarregando, né? Ó, um bom dia a todos mesmo, maravilhoso. Estamos aqui já com o solão, olha, o solão maravilhoso, ventando. Natal é uma cidade maravilhosa, todo mundo sabe, né gente? Aí eu fui ali tomar um café ali, acabei gravando um videozinho engraçado, gente. O seu Inácio ali, que ele entrega pastel ao pessoal ali, aí o seu Inácio chega lá, não me filme não, que eu sou muito feio. Aí eu resolvi botar esse videozinho curtinho, mas é engraçado, sabe? Como é engraçado o video dele, por esse fato, sabe? Então é isso pessoal, tô aqui, vou fazer mais esse videozinho pra gente dar uma curtida aí, rir um pouquinho, que foi engraçadinho, e mostrar um pastelzinho, ó, delicioso gente, pensa, eu sou apaixonado por pastel, não precisa dizer, né? Aí eu fui ali, o pastel é muito bom. Tá bom pessoal? Ó, não esquece, ó, aquele meu joinha, que esse joinha é importante pra gente, pessoal, é o combustível do nosso canal, é, isso aí flui bastante pra gente, é muito importante o combustível, o joinha pro nosso canal, pessoal. Escreve lá quem não é inscrito aí, confere os vídeos aí, né? Aí pra ver os videozinhos da nossa história, conhece um pouquinho da minha história com a Márcia. A Márcia, se Deus quiser, na próxima viagem eu quero ver se ela vem junto. E não esquece, hein? Teremos novidades, é só chegar em casa que provavelmente teremos novidades aí interessante, vocês vão gostar, ó, muito. Tá bom pessoal? Deixar um salve pro amigo Leonardo lá de Ceilândia aí, ó. Ô Leonardo, grande Ceilândia, hein? O Zé Pinheiro aqui do Rio Grande do Norte, aqui da cidade de Ceará e Mirim, ó. Grande abraço aí pro meu amigo Zé Pinheiro e toda Ceará e Mirim, pessoal. O Matheus Teodoro, o Joceran Alves aqui do Rio Grande do Norte também, ó. Estado maravilhoso, Joceran. O Djalma Torres também aqui do Rio Grande do Norte. O Admilson de Paula Santos, lá de São Paulo. Também, pessoal, família dele fica me falando aqui do Rio Grande do Norte também. Ó, um joinha pra vocês. Grande Rio Grande do Norte, gente. O meu amigo Francisco Guedes, João Pessoa, da Paraíba. Ó, seu Francisco, aquele café, seu Francisco. Meu Deus do céu, só prometeu e nós não tomemos esse café, seu Francisco. Temos tomar esse café junto. Acabou, seu Francisco. Um grande abraço aí pra João Pessoa. O meu colega aí, meu amigo aí, o Jaime Pessoa. Pinheiro, lá de Alvorada, do Rio Grande do Sul, ó. Grande abraço aí, grande Alvorada do Sul, gente. Alvorada do Rio Grande do Sul. Juliano Ribeiro da Silva, lá de Campo Largo. Ô, Juliano, vamos lá em casa, lá tomar aquele café, Juliano. Semana que vem, eu acho que eu já vou estar por casa. Se tiver o caminhão lá, posso chegar lá, cara. Chega lá, apertar essas munhecas aí. Vamos trocar umas ideias, conversar, fazer um vídeo, botemos no canal aí. Beleza, Juliano? Grande abraço aí, ó. Grande abraço a todo Campo Largo aí. O meu amigo Nabuleia do 113. Fala, meu amigo Nabuleia. Meu amigo Nabuleia aí do 113, ele tem um canal aí também. Faz canal tipo os meus aí de vídeo, coisa nada. O canal dele é Nabuleia do 113. É, show de bola, gente. O Jonas Barbosa. Jonas Barbosa aí, ele tá na folha da campanha da época do Jair, ele logo no começo da campanha que o Jair fez lá. Grande abraço, Jonas Barbosa. Deus abençoe muito. A gente sabe que tudo isso foi importante, foi parte de vocês aí. E vocês sabem que a gente tá de pé aqui, tá trabalhando por causa de vocês. Então, a gente agradece sempre que pode as pessoas. E vocês sabem, né? Esse caminhão aqui tem um pouquinho de vocês, que é importante. Bom, um grande abraço. Deus abençoe. O Edgar Tadeu, lá de São Paulo, lá do Imbu, gente. É, o Edgar aí, ele entrega os pãozinhos lá pra nosso filhado Tecmar lá. Grande abraço, meu amigo Edgar. Ó, beleza, hein? O Tiago lá de Garanhuns. Beleza, Tiago? Quase não passo, Tiago, mas uma hora vai dar certo de passar por aí, meu amigo. O Elvis Paim, lá de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Grande São Francisco. Um grande abraço, São Francisco. Um grande abraço a você aí, Elvis, beleza? O Fábio Augusto, lá de Palhoça. Palhoça, ó. Um lugarzinho maravilhoso, ó. Um grande abraço, hein? Um salve bem grande aí pra Palhoça e o meu amigo Fábio Augusto aí, beleza? Pessoal, tudo de bom. E o meu amigo Luiz Barretos, lá de Pinamonhangaba. É, Pinamonhangaba, São Paulo. A minha netinha tem dois anos, ela sempre fala que é viajar pra Pinamonhangaba. Pinamonhangaba. É um salvo. Ela entra no caminhão pra passar uma voltinha, ela já fala. Um Papinamonhangaba. É, gente, é bacana, gente. Mas é isso, pessoal. Um excelente terça-feira a todos vocês aí, ó. Uma maravilha. Bom, que Deus abençoe o dia de vocês aí, que seja produtivo, que seja maravilhoso. E o vídeo é curtinho, eu falei mais que o vídeo, mas tá bom. Tá bom, pessoal? Salve bem grande a todos vocês aí. Um dia abençoado a todos. Que Deus abençoe a todos, aí, ó. Grande abraço, ó. Aquele joinha pra todos vocês aí, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Bom dia, pessoal. Aí, ó. Chegou o... Chegou o PS. O pastelzinho. Olha só, gente. Olha que maravilha. Ok. Aqui tem o seu... Como é o seu nome? Inácio. O seu Inácio. Prazer, seu Inácio. Aqui é o Marcos, canal do YouTube. Ok. O Fênix renasceu. E esse aqui é o nosso amigo... Felipe. Nosso amigo Felipe, aqui, ó. Tem uma lanchonete bacana aqui, ó. Que ajuda a gente, serve a gente aqui. Vou fazer uma propaganda aqui desse nosso amigo aqui. E aí ele serve um pastelzinho, serve um almoço, meio-dia aqui.